Seguidores do canal, a finalidade desse vídeo de hoje é pra mostrar uma estrada que estão fazendo no canto de Mariana E aí, vamos levar vocês lá pra ver o andamento da estrada, se já terminou, o que é que falta, tá? Então, nos segue, vamos mostrar a vocês aí a estrada como anda lá o andamento, tá? Vamos ver se já tem bastante asfalto pronto Vamos dar uma conferida por lá, tá? Então, nos segue, nos acompanha, se inscreve, deixa um like, comenta Aquele abraço a todos, um bom dia, bom final de semana, tá eu aqui e a minha companheira Elisete Aquele abraço a todos, bom final de semana pra pessoal do Brasil, fora do Brasil Aqueles que tem canal, aqueles que não estão, e sejam todos bem-vindos ao canal do Jailto Vídeo Drone E Deus abençoe o final de semana de todos Deus abençoe, dê um bom final de semana a todos vocês, aquele abraço, tá? É um prazer ter vocês no meu canal, aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Vou fazer mais uma revisão aqui pra mostrar a todos vocês Nos acompanha, nos segue, aquele bom dia, aquele abraço É o canal Jailto Vídeo Drone Vocês viajam pelo mundo sem sair de casa, só através do canal do Jailto Vídeo Drone Nós mostrando aqui a vocês, nos acompanha Vou levar vocês, anter no final do asfalto Aquilo abraço a todos e um bom dia Aí eu aqui É minha companheira Elisete É minha companheira de vídeo E vai chegar no vilareiozinho Conhecido com 87 O nome certo é Cândido Mariano Foi da onde Que deu início o asfalto Daquela estrada de chão, daí pra lá Aí tá com unidade Quilombola Engenheiro Cândido Mariano O asfalto é só Anteia aqui, daí pra frente Agora deu continuidade Vamos ver a anteia Onde que está Unidadezinha bem pequenininha aqui também Vê o que que tem aqui Que dá pra mostrar Dá uma voltinha por aqui Mostrar pra vocês aqui Ali também era Era a estação Aqui era a estação de trem Antigamente, tá O trem vinha de caravelas Passava por aqui Ali, ó Dá uma filmagem pra vocês Deu ver onde que era a estação É bem pequenininho mesmo, tá Só isso aqui que você está vendo aqui Uma vilazinha ali Aí, ó Aí, tá vendo Engenheiro Cândido Mariano Quilômetro 87 Foi por isso que chamou 87 Então, tá aí Reestado aí Tá a casinha aí Onde que o trem Parava aqui encostado Deixava os passageiros Deixava os passageiros E pegar os outros Que tinha pra embarcar Aí, tá o parquinho Da criançada Brincar Então, vamos levar vocês Anteia no final do asfalto Ali pra ver como é que dá o andamento Da Da estrada Olha a foto Começou daqui Dessa plaquinha Começou daqui pra lá, ó Olha o asfalto novo aí Começou daqui pra lá Vamos ver até aonde Que está o asfalto Vou levantar o drone Lá no final Mostrar pra vocês 802 km Aqui, eu vi quantos quilômetros Que tem Olha os amigos aí Que me pedem pra fazer uma Uma revisão da estrada Então, tá aí Nós fazendo, tá Ó, pintadinho Já Pintaram Aqui as faixas Vocês vão aguentar Com essas carretas Que puxam a madeira aí Porque elas detonam tudo, tá A reta da Suzana aí Da Ara Cruz Detona qualquer asfalto Mas se cuidar Tem, né Se não cuidar Aqui tá o sítio aqui do Amigo de Nath Tem lugar que dá pra parar Tem lugar que não dá não Agora tem que parar Aqui em cima da pista Mesmo pra arrumar É, do Pitô O que é que eu me 드� O que eu fiz O que é, do Pitô O que eu fiz O que é O que é, do Pitô O que é, do Pitô Era só até aqui Fizemos pontinhos Fizemos pontinhos pra pintar depois Estradinha pra quem gosta de pisar Vai ter que maneirar porque Tem muita curva Para Zé, fala alguma coisa Estradinha ali, bem feitinha de chão Aí ó, tá vendo Isso é perto das fazendas É perto das fazendas Muita eucalipto É, aumentou bastante Vai É, bem bom Falta pouco pra chegar lá No asfalto Deve estar até a ponte já Não é nada Porque parou esse pedacinho Já ia falar Vamos ver ali onde está Fazendo aqui e continuou Deve ser aquele negócio do túnel Passar por baixo Eu vou fazer não é? Não é não Não é não Não é não Eu queria onde está Deve lá que é sem mais Já então É Alguma coisa eles vão fazer É, vamos ter lá no final No final pra ver Onde não já aconteceu Tem Cinco Se marcou? É, marquei Deu andamento bom, né? Deu Já compensa passar por aqui É menos gasto, né? É E está bom demais, ué? Olha Rapaz, daquele dia pra cá Adiantou? Eu acho que até lá Só Até lá em cima Eu acho que só Deve É Rapaz, adiantou bastante Ficou focando bem pouco agora Então tá aqui meus amigos Seguidores do canal Do Jair do Rio e Drone Aqueles que me pediu pra fazer Mais uma revisão Da estrada aqui Tá aqui nós mostrando Até o final aqui, ó É onde parou É, parou aqui mesmo Parou por aqui Aqui é de onde Vamos dar pra levantar O drone aqui E mostrar pra vocês aqui É, não é dia Bastante Daqui pra lá Agora é quantos quilômetros Mais ou menos Daqui até lá Vamos mostrar aqui O maquinário Aqui que está trabalhando E aqui tem Onde está as máquinas Aí Aí tem a sua Tanta ali pra baixo Não, é só até ali, ó Olha lá, ó Aí tem os maquinários Aqui que está trabalhando Aqui, ó É só até ali É lá, aqui não Aí tem os maquinários Tudo por aí, ó Aqui acho que vai sair Essa sorte logo Vai demorar não, tá? Aí, ó Oi meu povo Aqueles que me acompanham Que me assistem Meus vídeos E transita por essa estrada Aqui de Nova Viçosa Via estrada de chão Aí falta 18 km Pra asfaltar, tá? 18 km de chão Se tiver Seco Recomendo a todos Passar por aqui Quando estiver chovendo Eu não recomendo Ninguém passar não Porque faz muita lama A estrada tá Tá pertinho De terminar, tá? Então, é De Poço da Mata Nova Viçosa 64 km E falta 18 de chão Só Então vai ficar Muito bom, tá? Aí Livrar de Estranhos da BR-101 Ante Pra frente De Itabatã E eu recomendo A todos Passar por aqui Estrada boa Tem muita curva Mas é só pisar Leve Que aí Vem embora Sem problema Então tá aí A revisão Feita do asfalto Que ele abraça A todos Que nos seguem Que nos acompanham Se inscrevam Deixem um like Compartilhem Comentem É o canal A Jailton Vídeo Drone Que ele abraça A todos A Jailton 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 Obrigado.